Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto Poder Cafezinho e hoje nós vamos começar com duas histórias. Era 30 de dezembro de 1976, quando a socialite mineira Ângela Diniz foi assassinada em uma casa na Praia dos Ossos, no Rio de Janeiro, pelo seu ex-companheiro, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street. O outro caso ocorreu em 30 de março de 1981, quando a cantora Eliane de Gramont foi morta pelo seu ex-marido, o também cantor Lindomar Castilho. A artista se apresentava em um bar em São Paulo quando foi alvejada. Nos dois casos, a defesa dos assassinos usou a tese da legítima defesa da honra, alegando que os crimes eram aceitáveis porque, supostamente, as vítimas teriam ferido a honra do agressor. No caso de Ângela Diniz e Doca Street, esse argumento foi tão convincente que Doca saiu livre após o julgamento. Mas na última terça-feira, dia 1º de agosto de 2023, essa tese foi rechaçada por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Eu sou Wagner Mendes e neste episódio vamos falar sobre a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, como argumento que inocenta a feminicídio. No julgamento, os ministros seguiram o relator Dias Toffoli, entendendo que o uso da tese nessas situações contraria os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Neste caso, o STF foi acionado pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. A partir de agora, portanto, a defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo não podem utilizar, direto ou indiretamente, qualquer argumento que conduza a tese nas fases pré-processual ou processual penal, nem durante o julgamento do tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. E quem está aqui comigo para comentar essa decisão é a repórter de política do Sistema Verdes Mares, Luana Barros. Tudo bem, Luana? Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada, Wagner. Fazia um tempinho que eu não vinha por aqui, mas muito feliz de estar por aqui, principalmente para falar sobre um assunto tão importante. Isso mesmo. Luana Barros que escreveu uma reportagem super importante nesta semana após a decisão do STF. Se você quiser conferir a reportagem, vai lá no Diário do Nordeste, diarionordeste.com.br e você pode ler essa matéria. Luana, vamos começar aqui a falar sobre esse tema tão importante, histórico, para a sociedade brasileira. O uso dessa tese chegou a ser suspenso, de forma cautelar, lá em 2021, mas como eu narrei já nesse início do episódio, ele vinha sendo usado há muitas décadas. De onde surge essa tese? Como ela passou a aparecer na nossa legislação? Pronto, Wagner. Na verdade, essa tese, ela começa a ser usada ali no início do século XX, ali por volta dos anos 1920, como uma tese interpretativa, ou seja, ela não está ali na letra da lei. Mas antes de eu explicar um pouco melhor o que significa isso, eu queria tocar para vocês um pedacinho da conversa que eu tive com a professora da Universidade de Brasília, Janaína Penalva, que ela também é integrante da coordenação do Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação, lá da ONB, em que ela fala um pouquinho sobre em que contexto, o que a gente estava vivendo na sociedade brasileira, quando a tese da legisla defesa da honra surge e começa a ser utilizada. É bem recente a consideração formal, legal, normativa, de que a mulher é de fato um sujeito de direitos. O que eu quero dizer com isso? Durante o último século, os últimos dois séculos, as mulheres no Brasil eram, inclusive legalmente, consideradas uma espécie de propriedade dos homens, seja em relação aos pais, seja em relação aos irmãos, seja em relação aos maridos. Então, elas não tinham sequer a possibilidade de agir, por exemplo, em relação ao seu próprio patrimônio. Então, uma mulher não tinha capacidade civil, que é o nome técnico, para fazer contratos, para participar de relações comerciais, para decidir sobre a sua própria vida, seja a sua vida reprodutiva, liberdade para ingressar num curso superior, para votar. Então, a gente tem um cenário secular de mulheres que não tiveram a mesma garantia de direitos que os homens. Pois é, então, essa tese começa a ser utilizada e continua a ser utilizada num contexto de muita desigualdade de gênero, num contexto não que a gente não viva ainda, infelizmente, mas era um contexto em que isso ainda era mais grave e muitas vezes era baseado também na legislação. Essa desigualdade de gênero saiu de um contexto que era só cultural e estava ali na lei, em que a mulher era uma propriedade de um homem, em que a mulher só podia acessar certos direitos, acessar certos locais, exercer a sua cidadania se ela tivesse autorização do homem. Se fosse ele o marido, no caso das mulheres casadas, fosse o irmão, fosse o pai, o homem que tivesse ali, vamos dizer assim, como chefe de família. E outro ponto muito interessante da gente abordar é que até ali o final do século XIX, a gente vinha de um período em que essa propriedade do homem sobre a mulher era ainda mais forte, ainda mais pautado na lei. Então, assim, a gente tem um período colonial e um período imperial no Brasil em que, como esse homem era dono dessa mulher, assim como ele era dono de suas propriedades e durante, infelizmente, um período inclusive dono de pessoas escravizadas, ele poderia inclusive matar essa mulher que estava dentro do seu direito, se, por exemplo, ele descobrisse ou suspeitasse de uma traição e de uma ofensa à sua honra. Então, ele era respaldado pela lei até ali o finalzinho do século XIX, até ali o fim do período imperial. Ele era respaldado por isso. Então, o que a gente vê no começo do século XX, na verdade, é que isso sai da lei, mas é difícil desapegar de certas coisas, infelizmente, né, por mais terríveis que elas sejam. Então, assim, essa tese, ela vem meio que para ocupar esse vácuo. Então, apesar do homem não ter mais na lei o direito a matar a mulher, passa a existir uma interpretação da legislação brasileira que passa a dar o direito ao homem, quando ofendido em sua honra, de ter aí uma exclusão da ilicitude ao cometer essa agressão, essa violência, até esse assassinato contra a mulher. O que é um absurdo muito grande, né, Luana Barros? A gente estava comentando, conversando aqui antes de começar a gravar o nosso podcast e a gente fala da questão, apesar de anos e anos e anos de luta, né, de sobrevivência, né, até das mulheres, algumas mudanças, né, foram acontecer de forma bem recente. Então, há ainda alguma dificuldade, muita dificuldade de que essas questões evoluam na sociedade brasileira, né. A gente tem vivenciado isso muito, inclusive, nessa semana, agora, nós recebemos na live.poder, inclusive, queria fazer o convite aos nossos ouvintes para acompanhar a entrevista com a deputada estadual Lia Gomes. Ela coordena ali a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa e ela nos deu entrevista falando sobre as movimentações, né, que acontecem no âmbito do Legislativo, inclusive no dia que esse episódio vai ao ar, que é neste sábado, dia 5 de agosto, acontece também a Primeira Marcha em Defesa das Mulheres, é um movimento super importante, coordenado pela Assembleia Legislativa, inclusive no sentido de conscientizar e de esclarecer, né, a homens e mulheres os direitos que as mulheres têm. Exatamente, eu acho que a gente, eu comemorei, né, assim, eu acho importantíssima uma decisão como essa de fim, né, da legítima defesa da honra, da inconstitucionalidade, mas confesso para você que eu queria muitíssimo saber dessa história de legítima defesa da honra como uma coisa muito antiga, de tipo, sabe, perceber que a gente avança tanto e que as mulheres conquistam tantos direitos e que a gente, a força muitas vezes e a custa de muito sol, de muita lágrima, de muitas violências pelas quais a gente passa, mas a gente conquista esses direitos, mas ao mesmo tempo ver como é difícil também, né, a gente ir contra essas coisas, como essas coisas que vão contra os direitos das mulheres, elas têm uma durabilidade, né, você pensar que apesar de uma, quando você fala sobre uma coisa como essa da legítima defesa da honra, né, se você conta aqui para alguém, eu gosto muito de acreditar que as pessoas de fato consideram surreal, mas ainda assim a gente ainda está discutindo, né, este é o grande ponto, eu acho, essas são as grandes dificuldades de conquistar direitos que por tantos anos foram negados. A gente está discutindo esse assunto em 2023, é até, de certa forma, inacreditável, né, mais necessário, ainda bem que o STF, de fato, decidiu, né, tomou essa decisão histórica para a sociedade brasileira, mas lembremos, né, Luana, que essa, vamos dizer, essa tese, ela só prevaleceu na nossa sociedade porque se percebe muito claramente, né, a questão da justiça brasileira, ela ser tomada por homens, né, há pouquíssimas mulheres juízas, promotoras, desembargadoras, é sempre um índice muito pequeno, vemos agora a situação do STF, só tem duas mulheres, uma vai sair agora, existe aquela tensão, se a próxima nomeação vai vir, vai ser uma mulher também, para pelo menos substituir essa vaga, então existe ali um cenário, né, histórico, que, vamos dizer assim, que justifica ou que explica essa tese, ela ter sobrevivido por tanto tempo, né. É, eu acho que é um conjunto de elementos, né, claro que a gente não pode, não pode culpar só o poder judiciário, né, discussão do poder judiciário, mas obviamente que você tem um dos poderes, né, você tem tantas funções, né, o processo judicial, ele é muito dividido, né, você tem muitas funções, você tem desde a investigação do delegado, da autoridade policial, até chegar ao magistrado, né, e de fato, infelizmente, essas posições, a gente ainda percebe uma desigualdade de gênero gigantesca, que vem sendo combatida de forma muito forte, assim, eu acho que as duas ministras, né, Rosa Weber e a Carmen Lúcia, elas falam muito sobre isso, então isso é muito importante, eu conversei, né, você citou a reportagem que eu fiz no início do episódio, e eu conversei com algumas professoras, e elas citaram que na área do direito penal, né, que é quem vai tratar dessas questões de crimes contra a vida, por exemplo, ainda é uma área também muito masculinizada, mas que também isso vem se modificando, e as mulheres têm entrado, e mesmo aquelas que não atuam diretamente, mas que são pesquisadoras, por exemplo, têm produzido mais conhecimento sobre isso, a gente tem visto mudanças, né, é claro que não dá para só responsabilizar, né, só, ah, não, porque existe igualdade no poder judiciário, isso acontece, mas é mais um elemento, na verdade, inclusive, o fato de termos tão mais homens no poder judiciário do que mulheres é também um reflexo dessa cultura, dessa desigualdade de gênero na nossa sociedade ainda, né. É, Luana, comenta para a gente o que é que diz de fato essa lei, né, e onde é que estava o centro desse impasse. Pronto, Wagner, como eu tinha dito anteriormente, né, na verdade, a tese da legítima defesa da honra, ela não está mais, ela não está, nunca esteve na letra da lei, né, a gente já teve em outras legislações mais antigas, do período imperial, do período colonial, aí essa perspectiva de que esse homem era tão proprietário das mulheres que ele tinha esse direito, inclusive, sobre a vida das mulheres, né, da esposa, às vezes das filhas também, mas a tese da legítima defesa da honra, na verdade, ela é uma tese interpretativa, a partir do que aí sim está no nosso Código Penal, que é a legítima defesa, né, está no artigo 25 do Código Penal, vou até ler aqui para quem está nos ouvindo, que é entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, o que é que acontece com a legítima defesa, né, a legítima defesa, é claro que aquela agressão, aquela tentativa de assassinato, vamos dizer, ou mesmo quando se efetiva, né, o homicídio, ela não deixa de ser crime, né, o assassinato, ele é crime pela nossa legislação. O que acontece com a legítima defesa é que existe uma exclusão da ilicitude, ou seja, se você é primeiro atacado, se primeiro tentam, né, cometer ali uma agressão ou mesmo uma tentativa de homicídio contra você e você se defende daquilo, né, estou exemplificando, você está ali meio que resguardado por esse artigo que diz que existe uma exclusão de ilicitude, você estava se defendendo e você utilizou dos meios para se defender, né. Então, na prática, o que acontece é que, apesar de ser crime, né, a agressão que você cometeu, isso não, você não será punido, né, existe uma exclusão da ilicitude. O que acontece é que a legítima defesa da honra é uma tese interpretativa, né, que era aplicada nos tribunais de júri, aí eu também acho muito importante para quem está nos ouvindo e às vezes não tem tanta familiaridade aí com esse, como é que acontece, né, com o ritual jurídico. O tribunal do júri, ele é utilizado quando existe um crime contra a vida de forma dolosa, ou seja, quando existe uma tentativa de assassinato ou mesmo um assassinato e existe a intenção de cometer aquele crime, né, a gente tem, por exemplo, a outra opção que é a forma culposa, quando não há essa intenção de cometer o crime. E o tribunal do júri, ele é formado por sete jurados que não têm formação jurídica, são pessoas comuns com outras carreiras que se inscrevem ali para participar dos julgamentos, e julgam cada caso. É claro que existe, por exemplo, um magistrado que acompanha todo o processo e que vai fazer esse acompanhamento mais jurídico, mais formal, mas a decisão, ela cabe ao tribunal do júri. E no tribunal do júri, o réu, né, acusado aí desse crime, nesse caso, por exemplo, contra a mulher, ele tem direito a uma defesa plena, né, a utilização de todos os argumentos possíveis. E essa tese da legítima defesa da honra, ela é utilizada nesses tribunais. E é neles que acontece, que acontecia, né, agora inconstitucional, mas que acontecia um processo de revitimização. Essa foi, inclusive, a expressão utilizada pelas professoras com quem eu conversei, né, revitimizar aquela vítima, seja aquela que, felizmente, sobreviveu à violência, ou aquela que, infelizmente, acabou morrendo por conta da agressão sofrida, né, do assassinato sofrido. Por quê? Porque aí a defesa passa a tentar culpar a vítima, a conduta da vítima, utilizar de coisas que essa, condutas que essa vítima teve, coisas que foram faladas, e, enfim, utilizar do que ela fez para culpar ela pela agressão que ela sofreu, né. A culpabilização da vítima nasceu, talvez, em estado mais cristalino, assim, né. Então, assim, é de fato dizer que o fato do homem ter uma suspeita de traição, ou mesmo ter uma traição comprovada por parte daquela mulher, justificaria ele ter assassinado ou tentado assassinar esta mulher. Que a honra dele é, de fato, assim, talvez em palavras bem escuras, colocar a honra masculina, esse conceito até um tanto quanto abstrato de honra masculina, no mesmo lugar da vida de uma mulher, né. Então, assim, é surreal pensar sobre isso, é surreal pensar que isso era, de fato, utilizado, é surreal pensar que homens saíram livres de acusações de assassinato, ou tentativa de assassinato, por conta dessa tese. Você já imaginou, Luana, se as mulheres quisessem limpar a honra ali, assassinando seus companheiros por conta de traição, né, o cenário de destruição, né, no mundo inteiro que a gente teria que encarar? Exatamente, eu acho que é aquela coisa doida de, às vezes, existirem algumas pessoas que argumentam que, ah, porque as mulheres querem mais direitos do que os homens, as mulheres querem privilégios em relação aos homens, mas, no fim, quem está morrendo, quem está sendo violentado, e quem, muitas vezes, teve que assistir o seu agressor, ou o agressor da sua filha, da sua irmã, que foi assassinada, saindo livre, apenas porque ele tinha uma suspeita de traição, sempre são as mulheres, né, no fim, no fim, quem está morrendo, quem está sendo violentado, somos nós, né. Então, assim, a gente fala nessa situação que você falou, que é absurda, assim, inclusive porque, né, a gente tem tantos casos aí de homens que traíram mulheres, mas a verdade é que a gente não vê, né, a verdade é essa. Inclusive, nós temos um áudio aí, só para contextualizar o que a Luana está falando, temos um áudio da professora e pesquisadora em violência de gênero e feminicídio, Georgia Oliveira, em que ela comenta como é que essa tese era vista e rebatida até então. Mesmo ali nos anos 20, 30, 40 e até depois do Código Penal de 1940, essa tese era muito criticada porque ela era vista, né, como uma forma de legitimar essas ações impulsivas, né. E aí as justificativas mudam ao longo do tempo. Nessa parte inicial, a gente tem um movimento que era chamado de movimento higienista, que tinha, né, várias percepções muito criticáveis, inclusive, sobre o que é que fazia as pessoas cometerem crimes, tinham visões, inclusive, racistas sobre, né, a sociedade brasileira. E uma dessas visões também era a crítica à legitimação, né, de teses como a existência de crimes passionais, da tese da legítima defesa da honra, porque, na verdade, isso seria uma demonstração de pouca evolução da sociedade brasileira. Então, a preocupação, nesse primeiro momento, não era com a vida da mulher, né, mas era muito mais com essa percepção, né, de que a sociedade brasileira seria sempre uma sociedade menos evoluída se aceitasse esse tipo de questão. É claro que, nesse primeiro momento, a gente já tinha vozes de mulheres que questionavam essas defesas, né, a utilização dessas teses defensivas, mas isso vai ficar ainda mais evidente na sociedade a partir do assassinato da Ângela de Miss, né, na década de 70, quando o advogado de defesa do Don't Street utiliza a tese da legítima defesa da honra e utiliza, né, várias alegações dentro dessa tese para culpabilizar a vítima, culpabilizar a Ângela de Miss, né, pelo assassinato que ela sofreu, né, chamando ela de promíscua, criticando a sua conduta sexual, criticando a sua conduta moral e dizendo que, na verdade, o Don't Street, ele foi provocado a causar o assassinato porque ele teve a sua honra muito, muito ferida, né, e aí, a partir desse caso que é muito emblemático, né, a gente começa a ter os movimentos feministas organizados, né, questionando e tensionando sempre essa tese a partir, principalmente, né, da década de 70. Mas, principalmente agora com essa decisão do Supremo, é que a gente tem o Judiciário, né, fazendo esse movimento, que é um movimento que aparece em outros casos também, né, em outras ações do Poder Judiciário, de dar um olhar, né, de um perspectivo de gênero, não só para os problemas jurídicos, mas também para como o procedimento dentro de processos criminais, não só no processo criminal, mas também em outros casos, né, a partir da história civil, etc., né, dar um olhar de gênero para essas questões, né, que é algo que não esteve presente no Judiciário até bem recentemente. Então, a gente tem esse tensionamento desde sempre, né, mas somente agora que a gente passa a ter o Judiciário comando uma postura ativa contra esse tipo de situação. Pois é, eu vou até complementar aqui a fala da professora Georgia, né, também conversei com ela, que é muito importante esse relato, né, esse relato de como é que, ao longo das décadas, isso foi sendo contestado, porque às vezes a gente acha que no passado as pessoas aceitavam tudo que era colocado com passividade e não é assim, sempre existiram vozes, às vezes mais isoladas, às vezes não com a força que talvez hoje tenham, mas sempre existiram vozes em defesa dessas mulheres e também para não achar que as coisas vêm de graça, né, que agora o Judiciário, o STF foram bonzinhos e, ah, vamos acabar aqui com essa tese de legítima defesa da honra. Isso é fruto de muitas décadas de luta, de movimentos de mulheres contra essa tese, né. É também fruto da luta de mulheres no próprio Judiciário, que vem aí alterando muitas coisas ali dentro, né, essa coisa da perspectiva de gênero nos julgamentos e nos processos que a professora Georgia falou. Então, de fato, eu acho que é importante que a gente tenha essa visualização. Tanto que, assim, não é recente a luta das mulheres e que as coisas não eram aceitas de forma passiva ao longo aí, mesmo lá no início do século XX, em que era um contexto completamente diferente, e também que os direitos, né, que essas conquistas aí que a gente comemora não são fáceis e não vêm de forma rápida e não são dadas de graça. Dona Barros, o que é que significa na prática essa mudança, né, a partir de agora, como isso vai impactar nos tribunais? Exatamente. Desde 2021, né, como a gente já disse por aqui, essa tese não vinha mais sendo utilizada por conta de uma medida liminar aí do Diastófoli, já dentro dessa ação aí que foi agora julgada e que agora, de fato, bateu o martelo sobre a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. Desde então, ela já não vinha sendo utilizada, então a gente já tem aí alguns anos que ela não vem. E é importante também dizer que, antes disso, ela já não era uma tese utilizada de forma homogênea em todo o país, né. Já existiam tribunais que não aceitavam, já existiam nulidades de processo por conta da utilização dessa tese. Então, o PDT, quando ele entra com essa ação, é, inclusive, para meio que padronizar, né, perguntar aí ao STF, e aí, né, tem canto que aceita, tem canto que não aceita, qual é a posição do STF quanto a essa tese, né. E aí, a partir de agora, né, como já vem sendo desde 2021, mas agora de forma definitiva, essa tese, ela não pode mais ser utilizada em nenhum ponto do processo. Então, assim, não é só lá no julgamento do tribunal do júri. É antes disso, é ali desde a fase pré-processual, que ainda existem, por exemplo, autoridades policiais daquela investigação envolvidas, e que poderiam, indireta ou indiretamente, induzir aquela tese, né. Então, desde aquela base mesmo ali, desde as investigações, até o tribunal do júri, que vai chegar à decisão final sobre aquele processo, sobre aquela investigação, em nenhuma dessas fases, essa tese, ela pode ser utilizada com risco, com risco não. Com, aí, o fato de que esse julgamento vai ser anulado se essa tese for utilizada, porque é isso, né. Ela bate de frente aí com uma série de legislações nossas. Ela já está anacrônica, né. Eu acho que ela sempre foi surreal por esse ponto de colocar a honra masculina ali no mesmo patamar da vida de uma mulher, mas eu acho que, inclusive, se a gente pensar em legislações, ela já vem completamente no sentido contrário ao que a gente, ao que as nossas leis vêm dizendo, né. Isso, se eu pego desde a Constituição de 88, né, que fala aí da igualdade de todos os brasileiros, independente do gênero, fala da proteção à vida, fala da dignidade humana, e se a gente pensa em legislações que são voltadas especificamente aí aos direitos das mulheres e ao combate à violência contra a mulher. A gente tem uma legislação pioneira, que é a Lei Maria da Penha, de combate a essa violência, que vai especificar os tipos de violência, que vai punir de forma mais severa esse agressor, e a gente tem mais recentemente, né, essa alcunha do feminicídio, que vai, de fato, especificar esse assassinato, né, que tem aí como marcador o gênero, né, que é esse assassinato por conta do gênero da vítima, no caso, infelizmente, a mulher. Então, já é completamente louco pensar que até pouco tempo a gente tinha esse tipo de legislação, né, a Lei Maria da Penha, o feminicídio, e ao mesmo tempo poderia ainda utilizar uma tese como a legítima defesa da honra. Então, de fato, essa decisão do STF, ele vem tarde, é uma decisão que ela vem tarde, né, o uso dessa tese, eu acho que ela não poderia ter se arrastado até hoje, mas que bom que veio. Olha, e agora a gente vai ouvir, né, as pesquisadoras Jorge Oliveira e Genarina Penalva, elas vão avaliar os impactos dessa decisão do STF no combate à violência contra a mulher. A gente vai começar ouvindo a Jorge. Sim, mas eu acho que é importante a gente debater como isso pode impactar, né, e se possível for positivamente, a visão que a gente tem, né, não só a visão do direito, mas a visão que a sociedade tem sobre o feminicídio, né, e sobre essa perspectiva que a gente vê tanto, né, de, principalmente quando a gente tem, né, quando tem o caso de feminicídio, a gente sempre vê aquela questão, né, ou era suspeita de traição, ou não aceita a separação, e a sociedade passar a ver esse tipo de motivo como um motivo que não é idôneo, nem um motivo idôneo pra matar ninguém, né, mas passar a refudiar cada vez mais esse tipo de motivação é importante, que o direito penal e as decisões jurídicas, elas são importantes, é importante que elas avancem, mas elas têm suas limitações. Então, por mais que seja interessante, que seja importante, o Tribunal do Júri se colocar, aliás, o Tribunal do Júri não, o Poder Judiciário se colocar nessa posição de se preocupar com questões de gênero, se preocupar com questões raciais, se preocupar com todas essas violências, né, que no Brasil são muito presentes, a gente ainda precisa de um arcabouço, de um pensamento muito maior pra poder dar conta desse problema, mas, né, é importante que o julgamento de casos de feminicídio não seja mais um campo de revitimização, que essa mulher não seja mais colocada mesmo ali, né, a prova, seja ela, quando é a vítima sobrevivente, ou seja, a sua memória, quando ela é uma vítima falecida, né, seja colocada ali para ser revitimizada, para ser culpabilizada pela violência que sofreu, isso é muito importante. E agora a gente vai ouvir, né, um trechinho da Janaína, da professora Janaína. Então, isso tem um efeito de mudança de maternidade, e eu acho que isso sim, a longo prazo, pode prevenir violência, ou então, o que não é pouco, é deixar claro que as mulheres podem viver, devem viver, têm direito de viver sem sofrer violência dos seus companheiros. É, eu acho que algo que é bem relevante nesse tema é que a violência contra a mulher, seja o feminicídio íntimo, seja a violência doméstica, ela, a maioria dos casos, acontece porque a mulher exerceu a sua autonomia sexual, né, assim, uma mulher que quer encerrar um relacionamento, é essa mulher que morre, né, é essa mulher que sofre violência. Então, no fundo dessa história toda, o primeiro ponto é a liberdade, a liberdade de escolher como quer viver. Eu acho que é isso, né, e com essa finalização da professora Janaína, é isso, assim, é comemorar os avanços que a gente tem, não deixa de ser um avanço nessa decisão da STF, mas é também lembrar que ainda estamos morrendo e ainda estamos morrendo por apenas querermos ser livres, né, apenas querermos exercer a nossa cidadania, exercer nosso lugar de sujeito de direitos, né, direito, inclusive, de separar, direito de não querer mais estar naquele relacionamento, direito, enfim, direito de sermos, né, e, enfim, espero que em breve eu possa vir aqui conversar, parece uma utopia, mas eu gosto às vezes de ser utópica e de vir conversar sobre outras coisas, a gente não precisar mais estar debatendo, infelizmente, esse combate à violência, que a gente já possa estar olhando outros horizontes, mas vamos, por enquanto, né, no passo que dá, que é comemorar os pequenos avanços e continuar olhando para aquilo que a gente ainda precisa modificar dentro da sociedade. Importante trazer esse assunto aqui para o podcast Quanto Poder Cafezinho, né, o nosso público é diverso, mas há uma presença muito maciça de homens e esse debate ele precisa estar no campo masculino, a própria deputada estadual, Liego Gomes, comentou isso, que esse é um desafio que a procuradoria lá na Assembleia Legislativa vai trabalhar com essa direção de inserir os homens nessa discussão, porque se não houver ali a inserção de homens, dificilmente essa questão ela vai ser avançada, porque a gente está falando aí de agressores, de agressores homens, sobretudo em relação a isso. É uma mentalidade geral, né, Wagner, que precisa mudar, eu acho que assim, eu às vezes fico pensando que quando a gente tem aquelas datas femininas, vamos dizer assim, o dia da mulher ou mesmo o dia das mães, vem muita coisa de as mulheres têm que ser fortes e as mulheres são resistentes, porque olha só tanta coisa que a gente luta e continuamos aí de cabeça erguida e eu acho que a gente precisa exatamente dessa união com os homens para a gente parar de ser forte, acho que as mulheres estão em geral cansadas de serem fortes, assim, a gente quer apenas viver uma vida livre de violência, né, é isso, a gente continua falando sobre o combate à violência, mas o que a gente quer é poder andar e caminhar sem que a violência seja uma perspectiva possível, não só possível como recorrente, como quase frequente e diária, né, e é claro que os homens enquanto infelizmente muitas vezes inclusive agentes dessa violência precisam estar cada vez mais próximos dessa discussão. Então é isso, Luana Barros, muito obrigado pela contribuição, fica aqui o convite mais uma vez para o ouvinte, né, acompanhar essa matéria, a matéria feita pela Luana sobre esse assunto, está lá no Diário do Nordeste, aproveitar e convidar você também para conferir o nosso conteúdo de política, todo esse burburinho das eleições municipais está lá no Diário do Nordeste, na aba do Ponto Poder, também temos a live Ponto Poder toda quinta-feira às 17 horas no YouTube do Diário do Nordeste, continue acompanhando a gente que trazemos aí toda a cobertura e debates importantes como esse, né Luana? É verdade, muito obrigada aí pelo convite, muito bom falar desse assunto, mas espero voltar aqui para a gente falar de uma fofoca boa também de eleição, que está tudo muito movimentado, umas coisas boas, então espero em breve voltar aqui para uns assuntos menos sérios, mais animados, do jeitinho que a gente de política gosta e um abraço para todo mundo que está nos escutando, claro. Já está convidada, viu Luana Barros? Então é isso, pessoal, essa edição do Ponto Poder Cafézinho vai ficando por aqui, para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.